Eu vou ser bem sincera, eu fiquei bem chateada quando eu recebi essa notícia que Milene Domingues acabou com o namorado Rubão, né? O ex-segurança do filho do Ronald. E ela abre o jogo sobre o fim desse relacionamento. Ai, gente, eu pelo menos já fazia um tempo que não a encontrava. E você veio hoje muito provocante, dona Milene. Sim, imagina aqui, ó, até o joelho. É, pera, deixa eu puxar. Puxa, puxa. Não, tá tudo ok, gente, ó. Tá tudo ok, eu comportada aqui, é do futebol, tem que ser comportada. Me diga uma coisa, você veio nessa premiação pra entregar a alguém o prêmio? Você veio receber o prêmio ou você veio prestigiar? Eu vim de xereta mesmo, né? Você jamais viria de xereta, amiga. Pode ter certeza disso. Obrigada. Eu vim receber um prêmio pelo futebol feminino do Corinthians. Eu, como embaixadora do futebol feminino do Corinthians, vim receber um prêmio que as nossas garotas, que as nossas meninas, que a nossa modalidade ganhou. Graças a Deus que essa modalidade tá crescendo cada vez mais no nosso país, né? Demais, demais. A gente tem que dar um obrigado a todas as pessoas envolvidas. Há alguns dias surgiram notícias de que Milene Domingues colocou um fim no namoro de mais de cinco anos com o policial e professor de jiu-jitsu Rubens Lopes, mais conhecido como Rubão. Ao TV Fama, ela falou abertamente sobre o assunto e surpreendeu. Eu li qualquer coisa que a senhorita está solteira? Nossa, graças a Deus, gente. Eu tô solteira. Graças a Deus? Há uns dois anos. Não. Sim. Jura? E assim, solteira, assim, solteiraça, né? Há um ano. E a galera só tá falando agora. Isso me dá a certeza de que falam somente do meu trabalho. Isso mostra que você também soube esconder muito bem. É espetacular. Quando as pessoas... Saiu assim, eu falei, caramba, agora que descobri no Uau. Terminou há dois anos, Milene? O TV Fama tem boa memória. E em dezembro de 2018, o casal conversou com o TV Fama sobre o namoro, que ia muito bem. Inclusive, eles contaram detalhes de como se conheceram graças a Ronald, o filho da crack. Vocês já se conheciam antes de serem um casal, né? Antes de formarem um casal? Vocês já se conheciam, já tinham trabalhado juntos? A gente pode chamar dessa maneira? Não. Porque eu li que ele já tinha sido segurança da família, do Ronald, enfim. Foi assim que vocês se conheceram? Vocês já tinham tido contato antes dessa maneira? Não? Não procede essa informação? Não. O Ronald que fez a ponte, né? Meu filho sabia que eu sou muito parada. Ele falou, pô, eu vou apresentar alguém pra minha mãe, senão ela vai ficar solteirona. Não gosta de balada, não gosta de sair, ficou sempre no esporte, durmo cedo. Então, eu acho que se não fosse o empurrãozinho dele. Ele olhou e falou, é uma pessoa maravilhosa, perfeita pra minha mãe. Foi assim? Acho que foi. Incrível. Mas como é que ele te abordou, na verdade? Ele chegou e falou, então, a minha mãe ali... Aqui, na verdade, o Ronald veio pro Brasil antes, então eu fiquei muito mais tempo com o Ronald e depois a minha mãe veio. Então, depois que... ele já me conhecia muito mais que ela. Ok, já. Ele seria mesmo a pessoa perfeita pra falar, cá, deu match. Não é? Ele é muito sensível, assim, o Ronald, ele tem umas percepções. E aí, ele, assim, falava assim, mãe, você já viu que o Rubão gosta de esporte, né? Você também gosta. Ah, ele ficou cutucando. É. Eu entendi. Então, ele dava essas deixas, assim, ele nunca foi invasivo de falar, pô, vai lá. Claro. Mas ele sempre dava umas ficadicas. É. Presta atenção. Ele não falava presta atenção, mas ele jogava umas coisas no ar pra prestar atenção. E funcionou, porque vocês estão juntos desde 2011, é isso? Caraca, eu já perdi a conta. Mais tempo, é isso que importa. E é uma história de novela. Não é? Pode ser uma história de novela. O guarda-costas também, por que não? Que pena que essa história não virou novela, né, gente?